Tiveram que rever as minhas letras todas. A sério? Para não estar a dizer todas as coisas ao governo. Não, por acaso não. Não sabia que não tinha nada assim. Não sabia que não tinha nada assim. Se fosse scratch má e puxa. E pronto, Rita Camarneiros está de volta. Isto é assim, está bem. Com a Rita vale tudo. Vale tudo. Se fosse scratch má e puxa, por favor, façam aqui um clipzinho disto. Se tu tornares o compositor um dia deste, isto vai ser bonito. Não, nunca da vida. Não sou boa nisso. Se ela escrevesse letras ia ser muito giro. Não, não ia ser giro. Cuidado é com os planos de viagem que ela fica... Cinco. Mas tu sobes jet lag, imagina. Um bocadinho. Fogo. Depende. Oito horas de diferença para Washington. Para Washington não sei se sei tanto. Acho que tens quase que consegues fazer tudo no mesmo dia. Depende da altura. Agora restam mais cinco. Vou e volto mesmo. Não, para Nova Ior são oito, não é? Não, é menos. É menos. Para Nova Iorque é cinco ou seis horas, acho que. Ok. Pronto, é a ser a mesma coisa. Ficas mais descansada agora que sabes isto. Vai dar para ver para a quarta hora. Estou menos para quase seis. São oito horas de viagem, sei que é. Pronto. Para lá são oito. Para cá são seis. Sabias disto? Excelentemente televisão. Excelentemente televisão. Sim. E tu também te afeta o... Vamos falar do trafego aéreo. Vamos falar do trafego aéreo. Vamos falar do trafego aéreo. Sim. Não, mas se deve ficar diferente, não é? Pronto, já falámos muito com a hora e podemos ir ao...